Quais são os alimentos que permitem que a pessoa desinche? Primeiro o que eu vou falar aqui, eu gosto de ensinar essas coisas, o couve. Pode, claro. O couve é o único alimento do mundo que pode ser usado como detox saudável. O único do mundo. Só tem duas substâncias no mundo que são detox. Todas as outras são suspeitas, pesquisadas, mas nada comprovado cientificamente, tá? E tem um resultado terrível, que é o couve, o limão e a água. Couve, limão e a água, sempre. O couve, ele tem uma substância que ela faz com que as células do fio se detoxiquem, auxilia na ingestão do intestino. É uma substância similar ao enxofre, cientificamente. Usar algo para desinchar? Limão, couve e água. Não tem. O único detox saudável do planeta Terra é essa mistura. Próxima pergunta. Vou fazer mais uma aqui. Janaína de Paraty, Rio de Janeiro, pergunta. Tchau, tchau. 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 Obrigado.